Pau é pedra é o fim do caminho E um resto de toco e um pouco sozinho Um caco de vidro e a vida e o sonho E a noite e a morte e um laço e a zon É Pau é a zon É Pau é a zon Pau é a zon Pau é a zon Pau é pedra é o fim do caminho E um resto de toco e um pouco sozinho Um caco de vidro e a vida e o sonho E a noite e a morte e um laço e a zon É Pau é pedra é o fim do caminho Pau é pedra é o fim do caminho Pau é a zon Pau é pedra é o fim do caminho